Box Caixa Caixa Bath Banho Banheira Banho Banheira Shower Chuveiro Duche Chuveiro Duche Toilet W.C. Sanita Toalete W.C. Sanita Toalete To shower Tomar duche Tomar banho Tomar duche Tomar banho To take a bath Tomar um banho Tomar um banho To wash Lávar Lávar To wash your hands Lávar as mãos Lávar as mãos To watch the TV Ver televisão Ver televisão To sit on the sofa Sentar-se no sofá Sentar-se no sofá To read a book Ler um livro Ler um livro To play a game Jogar um jogo Jogar um jogo To listen to music Ouvir música Ouvir música To play on the game's console Jogar na consola de jogos Jogar na consola de jogos Desc Mesa Secretaria Escrivaninha Mesa Secretaria Escrivaninha Sofa 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 Tabela Mesa Quadro Tabela Mesa Quadro Bed Cama Cama Leito Dormir Cama Leito Dormir Cama To go to bed Ir para a cama Ir para a cama To wake up Acordar 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 To sleep Dormir Dormir To get dressed Vestir-se Vestir-se To get undressed Dispir-se 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 Room Home Quarto Sala Espaço Quarto Sala Espaço Home Casa Página Página Principal Repouso Casa Página Principal Repouso Bathroom Banheiro Casa De Banho Banho Banheiro Casa Bedroom Quarto Dormitório Cama Dining room Sala Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Cozinha Cozinha Living room Sala de jantar Sala 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 Doar Porta Lado Porta Lado Floor Chão, assoalho, piso Chão, assoalho, piso Wall Parede Muro, muralha Window Janela, indicador Montra Downstairs Lá embaixo Andar debaixo Baixo Lá embaixo Andar debaixo Baixo Upstairs Cima Lá em cima Cima Lá em cima Trash can Cesto de lixo Lixeira Caixote do lixo Cesto de lixo Lixeira Caixote do lixo Thing Coisa Nada Negócio Coisa Nada Negócio Vizinho 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 Garden Jardim Horta Ajardinadas Jardim Horta Ajardinadas Flowers Flowers Flores Figueiredo Flores Figueiredo Plants Plantas Usinas Fábricas Plantas Usinas Fábricas To set the table Definir a tabela Definir a tabela To lay the table Pôr a mesa Pôr a mesa To clean Limpar Limpar Cup Xícara Xávena Copo Xícara Xávena Copo Glass Vidro Copo Taça Vidro Copo Taça Painting Pintura Pintando Quadro Pintura Pintando Quadro Foto Fotografia Foto Fotografia Foto Rádio 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 Telephone Telefone Telefone Televisão 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 Tv Televisão Tv Tv Come on in Entre Vamos lá Entrar Entre Vamos lá Entrar Good to see you Bom te ver Bom te ver Bom te ver You're looking well Você está parecendo bem Você está bem? Está com bom aspecto Você está parecendo bem Você está bem? Está com bom aspecto Please take your shoes off Por favor, tire os sapatos Por favor, tire os sapatos Can I take your coat? Eu posso pegar o seu casaco? Posso levar seu casaco? Eu posso pegar o seu casaco? Posso levar seu casaco? Sorry, we're late Desculpe, estamos atrasados Desculpem o atraso Make yourself at home Fique à vontade Sinta-se em casa Fique à vontade Sinta-se em casa Can I get you anything to drink? Posso trazer-lhe alguma coisa para beber? Posso trazer-lhe alguma coisa para beber? Do you take sugar? Você toma açúcar? Você toma açúcar? Do you take milk? Você toma leite? Você toma leite? Have a seat Tenha um assento Sente-se Tenha um assento Sente-se Let's go into the dining room Vamos para a sala de jantar Vamos para a sala de jantar Do you mind if I smoke here? Você se importa se eu fumar aqui? Você se importa se eu fumar aqui? I'd prefer it if you went outside Eu preferiria que você fosse lá fora Eu preferiria que você fosse lá fora Are you ready to eat now? Você está pronto para comer agora? Você está pronto para comer agora? Thanks for coming Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Have a safe journey home Tenha uma viagem segura para casa Boa viagem de regresso à casa Tenha uma viagem segura para casa Boa viagem de regresso à casa Thanks for a lovely evening Obrigado por uma noite adorável Obrigado por uma noite adorável Would anyone like a tea or coffee? Alguém gostaria de um chá ou café? Alguém quer um chá ou um café? Alguém gostaria de um chá ou café? Alguém quer um chá ou um café? I'll put the kettle on Vou colocar a chaleira no fogo Vou colocar a chaleira no fogo Is there anything I can do to help? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Could you help me wash the dishes? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Podes ajudar-me a lavar os pratos? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Podes ajudar-me a lavar os pratos? Do you want to watch a movie? Você quer assistir um filme? Do you want me to put the TV on? Você quer que eu ligue a TV? Você quer que eu ligue a TV? Do you want to play some cards? Você quer jogar algumas cartas? Queres jogar as cartas? Você quer jogar algumas cartas? Queres jogar as cartas? O que tem para o jantar? Lunch is ready O almoço está pronto O almoço está pronto O que você gostaria para o café da manhã? Could you pass the salt, please? Poderia passar o sal, por favor? Poderia passar o sal, por favor? Would you like a glass of water? Gostaria de um copo de água? Quer um copo d'água? Gostaria de um copo de água? Quer um copo d'água? Careful! The plate's very hot Cuidado! O prato está muito quente Cuidado! O prato está muito quente Would you like some more? Gostaria de um pouco mais? Quer mais? Gostaria de um pouco mais? Quer mais? Would anyone like dessert? Alguém gostaria de sobremesa? Alguém quer sobremesa? Alguém gostaria de sobremesa? Alguém quer sobremesa? I'm full Estou cheio Estou cheio Estou cheio Isso foi delicioso Isso foi delicioso Guest Convidado Hóspedes Visita Convidado Hóspedes Visita Party Festa Partido Parte Festa Partido Parte Karaoke 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 Gathering Recolha Recolha Reunir Coleta Recolha Reunir Coleta Envelopes 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 Light bulb Ampola Lâmpada elétrica Ampola Lâmpada elétrica Matches Corresponde Jogos Fósforos Corresponde Jogos Fósforos Stamps Selos Carimbos Estampas Toothbrush Escova 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 de dente Escova Escova de dente To brush To brush your teeth Escovar os dentes Escovar os dentes Single bed Cama de solteiro Cama individual Cama de solteiro Cama individual Twin bed Cama de solteiro Cama de casal Cama de solteiro Cama de casal Mirror Espelho 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 Brinquedo Brinquedo To go to sleep Ir dormir To dream Sonhar Sonhar To rest Descansar Descansar Hallway Corredor Saguão Hall Corredor Saguão Hall Salão Corredor Corredor Sitting room Sala de estar Sala de estar Roof Telhado Teto Tecto Telhado Teto Tecto Stairs Escadas 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 Bin Lixeira Contentor Lixeira Contentor Furniture Mobília Mobília Mobiliário Móveis Mobília Mobiliário Móveis Móveis Air Conditioner Ar Condicionado Ar Condicionado Equipment Equipamento Aparelhos Material Equipamento Aparelhos Material Device Dispositivo Aparelho Dispositivo Aparelho Dispositivo Aparelho Lock Bloqueio Fechadura Fechamento Bloqueio Fechadura Fechamento Bloqueio Fechadura Fechamento Extintor 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 Housework Trabalho Doméstico Trabalho Doméstico Trabalho Gate Portão Portões Startgate Portão Portões Startgate To Plant Plantar Plantar Fridge Geladeira Frigorífico Refrigerador Geladeira Frigorífico Refrigerador Coffeemaker Máquina de Café Cafeteira Café Máquina de Café Cafeteira Café Café Máquina de Café Côquer Fogão Panela Fogão Panela Fogão Dishwasher Lavalouças Lavar louça Máquina de lavar louça Lavar louças Lavar louça Máquina de lavar louça Oven Forno Fogão Estufa Forno Fogão Estufa Bottle opener Abridor de garrafa Can opener Abre latas Abridor de lata Abre latas Abridor de lata Cupboard Armário Cristaleira Guarda louça Armário Cristaleira Guarda louça To do the washing up Lavar louça Lavar louça To clear the table Limpar a mesa Limpar a mesa Knife Faca Navalha Canivete Faca Navalha Canivete Fork Garfo Forquilha Bifurcação Garfo Forquilha Bifurcação Spoon Colher Conchinha Colher Conchinha Bol Tigela Bacia Taça Tigela Bacia Taça Plate Placa Prato Chapa Placa Prato Chapa Imagem Imagem Poster Cartaz Do céu Cartaz Do céu Alarm clock Despertador Alarme Despertador Alarme Dvd player Leitor de dvd Leitor de dvd Lamp Lâmpada Abajur Candeeiro Lâmpada Abajur Candeiro Washing machine Máquina de lavar Máquina de lavar Carpet Carpet Tapete Carpet Alcatifa Tapete Carpet Alcatifa Pillow Pillow Travesseiro Almofada Descanso Travesseiro Almofada Descanso Sheet Folha Folha Lençol Planilha Folha Lençol Planilha Tawel Toalha 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 Doormat Capacho 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 Sabon Sabonete Sabonete Em sabói Battery Bateria Pilha Acumulador Bateria Pilha Acumulador Cotton Algodão Algodão Scissors Tesoura Tesoura Tissues Tecidos Lenços Tecidos Lenços Hairdryer Secador Secador De cabelo Secador Secador De cabelo Secador Bathtub Banheira Banheira Toilet Paper Papel Higiênico Papel Higiênico Toothpaste Pasta De dentes Creme Dental Pasta Dentífrica Pasta Pasta De dentes Creme Dental Pasta Dentífrica Shaver Máquina De barbear Barbeador Borbotos Máquina De barbear Barbeador Borbotos To take a shower To take a shower Tomar um duche Tomar um banho Tomar um duche Tomar um banho To shave To shave Fazer a barba Barbear Fazer a barba Barbear To shave your beard Raspar a barba Raspar a barba Raspar a barba To dry your hair Secar o cabelo Secar o cabelo To put on makeup Maquilhar-se Colocar maquiagem Maquilhar-se Colocar maquiagem To comb your hair Pentear o cabelo Pentear o cabelo To flush the toilet Dar descarga no banheiro Dar descarga no banheiro To turn on the tap Ativar o toque Ativar o toque To turn off the tap Desativar a torneira Armchair Poltrona Poltrona Cadeirão Poltrona Cadeirão Sofa bed Sofá cama Sofá cama Sofá cama Roupeiro Roupeiro Armário Guarda-roupa Roupeiro Armário Roupeiro Bocejar 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 Garage Garagem Oficina Garagem Oficina Family Family Quarto de família Quarto de família Quarto familiar Sala de estar Quarto de família Quarto familiar Sala de estar Guest room Quarto de hóspedes Quarto de hóspedes Balcony Varanda Sacada Balcão Ceiling Teto Tecto Limite máximo Teto Tecto Limite máximo Indoors Dentro de casa Em ambientes fechados Dentro Dentro de casa Em ambientes fechados Dentro Switch Interruptor Interruptor Shelf Prateleira Estante Cartolina Prateleira Estante Cartolina Heater Aquecedor Calefator Termoventilador Aquecedor Calefator Termoventilador Heating Aquecimento Calefação Aquecendo Aquecimento Calefação Aquecendo Aquecimento Key Tecla Chave Tecla Chave Burglar Alarm Alarme contra roubo Alarme de roubo Alarme contra roubo Alarme de roubo Alarme contra roubo Fence Cerca Vedação Muro Cerca Vedação Muro Barbecue Churrasco Assado Grelhador Churrasco Asado Grelhador Refrigerator Geladeira Frigorífico Refrigerador Geladeira Frigorífico Refrigerador Freezer Congelador Congelador Frigorífico Geladeira Congelador Frigorífico Geladeira Cattle Chaleira Fervedor Jarru Chaleira Fervedor Jarru Saucepan Panela Caçarola Tacho Panela Caçarola Tacho Paper 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 Toalha Papel Toalha Papel Toalha Sink Pia Pia Dissipador Afundar Pia Dissipador Afundar Faucet Torneira Torneira Lávar To do the dishes Lávar a loíça Lávar a loíça Chair Tarefa Tarefa Jug Jarro Pan Panela Bandeja Panela Bandeja Teapot Bule Bule de chá Chaleira Bule Bule de chá Chaleira Vase Vazo Jarra Juul Joia Joia Flag Bandeira Sinalizador Pavilhão Bandeira Sinalizador Pavilhão Statue Estátua 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 Iron Ferro Ferro Bed sheet Lençol Lençol de cama Lençol 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 de cama Blinds Cortinas Persianas Estores Cortinas Persianas Estores Curtains Cortinas 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 Matras Colchão Matrescom Colchão Matrescom Colchão Rug Tapete Capachinho Capachinho Carpete Tapete Capachinho Carpete Capachinho Candle Vela 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 Flashlight Lanterna Lanterna Ladder Escada 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 Razor Navalha Lâmina de barbear Barbeador Navalha Lâmina de barbear Barbeador Electric Razor Barbeador elétrico Barbeador Máquina de barbear elétrica Barbeador elétrico Barbeador Máquina de barbear elétrica Bocais Estante Biblioteca Estante Biblioteca Biblioteca Bookshelf Estante Prateleira Estante Prateleira By PL executivas Estante Prateleira Chair Cadeira Poltrona Presidente Cadeira Poltrona Presidente Couch Sofá Divã Poltrona Sofá Divã Poltrona Coat Hanger Cabide Cruzeta Cabide Cruzeta Bedside Table Mesa de Cabeceira Mesa de Cabeceira Chest of Drawers Cômoda Cômoda Drawer Gaveta Desenhista Gaveta Desenhista Alarm Alarme 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 Double bed Cama de casal Cama de casal Cama de casal To snore Ressonar Ressonar Roncar Ressonar Roncar To stretch Esticar 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 To set the alarm clock Definir o despertador Definir o despertador Cama de casal To make the bed Arrumar a cama Arrumar a cama To change the sheets Mudar os lençóis Mudar os lençóis To open the curtains Abrir as cortinas Abrir as cortinas Attic Sótão Ático Sótão Ático Cellar Adega Porão Cave Adega Porão Cave Aisle Corredor Altar Coxia Corredor Altar Coxia Lounge Salão Sala de estar Saguão Salão Sala de estar Saguão Doorbell Campainha Campainha Playroom Sala de jogos Brinquedoteca Sala de jogos Brinquedoteca Step Passo Etapa Pisar Passo Etapa Pisar Doorstep Soleiras da porta 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 de entrada Soleiras da porta 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 de entrada Doorway Porta 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 de entrada Entrada Porta Porta de entrada Entrada Light switch Interruptor Interruptor de luz Interruptor Interruptor de luz Closet Armário Roupeiro Guarda-roupa Armário Roupeiro Guarda-roupa Smoke detector 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 de fumaça Detector de fumaça Driveway Garagem Entrada Calçada Garagem Entrada Calçada Garagem Corredor 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 Storeroom Dispensa Armazém Almoxarifado Dispensa Armazém Almoxarifado Smoke alarm Alarme de fumo Alarme de fumo Alarme de fumo Alarme de fumo Basement Porão Porão Cave Subsolo Porão Cave Subsolo Porão Dustbin Lixo Caixote de lixo Lixo Caixote de lixo Hedge Hedge Sebe Cobertura Sebe Cobertura Sebe Garbage can Lata de lixo Caixote do lixo Lata de lixo Caixote do lixo To mow the lawn Cortar a relva Cortar a grama Cortar a relva Cortar a grama Cortar a relva To water the plants Regar as plantas Regar as plantas Backyard Quintal Pátio traseiro Jardim Quintal Pátio traseiro Jardim Quintal Flower pot Vaso de flores Vaso 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 de flores Vaso Fountain Fonte Chafariz Fonte Chafariz Fonte Chafariz Casa na árvore Casa na árvore Casa na árvore Appliance Aparelho Utensílio Eletrodoméstico Aparelho Utensílio Eletrodoméstico Aparelho Coffee pot Cafeteira Pote de café Bule Cafeteira Pote de café Bule Stove Fogão Fogão Fogareiro Forno Fogão Fogareiro Forno Fogão Toaster Torradeira Toastadeira Toastadeira Sanduicheira Torradeira Tostadeira Sanduicheira Lid Tampa Pálpebra Tampa Pálpebra Pálpebra Frying Pan Frigideira Mixing bowl Tigela de mistura Tigela Taça de mistura Tigela de mistura Tigela Taça de mistura Jar Frasco Jar Decoration Decoração Enfeite Picture Foto Imagem Retrato Foto Imagem Retrato Picture frame Moldura Porta-retratos Flower Pot Vazo de flores Game console Consola de jogos Consola de jogos Vacuum cleaner Aspirador 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 Record player Toca discos Gira discos Toca discos Gira discos Stereo Estéreo Aparelhagem Som Estéreo Aparelhagem Som Estéreo Aparelhagem Remote control Controle remoto Dryer Secador Mais seco Secar roupa Secador Mais seco Secar roupa Extension cord Cabo de extensão Extensão Cabo de extensão Extensão Blanket Cobertor Manta Lençol Cobertor Manta Lençol Duvet Edredom 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 Washing up liquid Detergente para a loiça Líquido de lavagem Detergente líquido Detergente para a loiça Líquido de lavagem Detergente líquido Bin liner Mil forros Forro de lixeira Saco de lixo Mil forros Forro de lixeira Saco de lixo Fabric softener Amaciador Amaciador Amaciante de roupa Amaciador Amaciante de roupa Washing powder Sabão em pó Detergente em pó Sabão em pó Detergente em pó To sweep Varrer Varrer Napkin Guardanapo 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 Bidet Bidet é acento agudo Bidet é acento agudo Hair straightener Alisador de cabelo Alisador de cabelo To floss your teeth Usar fio dental nos dentes Usar fio dental nos dentes To polish Polir Polir To disinfect the toilet Desinfetar a casa de banho Desinfetar a casa de banho To unclog the toilet Desentupir a sanita Desentupir a sanita To wipe the mirror Limpar o espelho Limpar o espelho To relax on the armchair Relaxar no cadeirão Relaxar na poltrona Relaxar no cadeirão Relaxar na poltrona Coffee table Mesa de café Mesinha Mesa de centro Mesa de café Mesinha Mesa de centro Coat stand Coat stand Cabideiro Suporte para casacos Bengaleiro Cabideiro Suporte para casacos Bengaleiro Cradle Berço Embale Berço Embale Crib Ucha Berço Presépio Ucha Berço Presépio Cabinete Gabinete Armário Ministros Gabinete Armário Ministros Loft Sótão Pombal Sótão Pombal Windowsil Peitorio Peitorio da janela Parapeito Peitorio Peitorio da janela Parapeito Peitorio Staircase Escada Escada Cimney Chaminé Lareira Broom closet Armário de vassouras Vassouras Armário de vassouras Vassouras Fireplace Lareira Chaminé Recuperador Lareira Chaminé Recuperador Garbage disposal Eliminação de lixo Triturador Eliminação de lixo Triturador Plug Plug Ficha Plug Ficha Socket Soquete Tomada Encaixe Soquete Tomada Encaixe Outlet Tomada Saída Descarga Tomada Saída Descarga Mailbox $500 Profoze Caixa de correio Chaixa de correio Correio Caixa de correio Caixa postal Correio Caixa de correio ToMe Drain Dreno, drenagem, drenar Dreno, drenagem, drenar Sewer Esgoto, bueiro Flooring Revestimento, pavimentos, pavimentação Revestimento, pavimentos, pavimentação Layout Disposição, layout Disposição, layout Plumbing Encanamento, canalização, sondando Encanamento, canalização, sondando Furnished Mobilado Mobilado Unfurnished Sem mobília Não mobilado Sem mobília Não mobilado Letterboxd Caixa de correio Caixa de correio Arche Arco Arquear Arcada Arco Arquear Arcada Lawn Grama 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 Hammock Rede Maca Espreguiçadeiras Rede Maca Espreguiçadeiras Letterboxd Caixa de correio Caixa postal Caixa de correio Caixa postal Patio Pátio Quintal Pátio Quintal Pond Lago 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 Shed Galpão Vertente Barracão Galpão Vertente Barracão Swing Baloiço Balanço Baloiço Balanço Axe Machado Machado Compost Compost Caixa de compostagem Composteira Caixote do lixo para compostagem Caixa de compostagem Composteira Caixote do lixo para compostagem Lawn Mower Cortador Cortador de grama Cortador de relva Cortador de grama Cortador de relva Hose Mangueira Tubo flexível Tubo Mangueira Tubo flexível Tubo Lawnmower Lawnmower Cortador de grama Cortador de relva Cortador de grama Cortador de relva Bench Banco Banco Bancada Banco Bancada Porch Alpendre Varanda Patamar Alpendre Varanda Patamar Tuweed Capinar Capinar Jacuzzi Hidromassagem Banheira Hidromassagem Banheira Hidromassagem Banheira Guarda 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 Utensil Utensil Utensílio Utensílio Chopping board Tábua de cortar Tábua de cortar Corkscrew Corkscrew Saca-rolhas Saca-rolhas Oven gloves Luvas Luvas de forno Luvas para forno Luvas de forno Luvas para forno Tin opener Abridor de latas Abridor de latas Tray Bandeja Tabuleiro Moldeira Bandeja Tabuleiro Moldeira Lemon squeezer Espremedor de limão Espremedor de limão Waste disposal Unidade de eliminação De resíduos Unidade de eliminação De resíduos Grinder Moedor Triturador Moinho Moedor Moedor Triturador Moinho Moinho Food processor Processador de alimentos Processador de alimentos Blender Blender Liquidificador Misturador Batedeira Liquidificador Misturador Batedeira Microwave Microondas 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 Chopsticks Pauzinhos Palitos Rashi Pauzinhos Palitos Rashi Mod Caneca Assaltar Caneca Assaltar Saucer Pires OVNI Pires OVNI Plastic wrap Filme plástico Película de plástico Filme plástico Película de plástico Kitchen Kitchen Roll Rolo Rolo de cozinha Rolo de cozinha Tea Towel Pano de Prato Pano de cozinha Pano de prato Pano de cozinha Cutlery Talheres Cutelaria Faqueiro Talheres Cutelaria Faqueiro Side plate Placa lateral Placa lateral Figurine Estatueta Bonequinha Estatueta Bonequinha Hoover 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 Aspirador Hoover Aspirador Pillowcase Fronha Fronha Tablecloth Toalha Toalha De mesa Toalha 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 De mesa Toalha Toalha Broom Vassoura Vassoura Bucket Bucket Balde Cubeta Caçamba Balde Cubeta Caçamba Mop Esfregão Esfregona Espanador Espanador Esfregão Esfregona Espanador Tablecloth Toalha De mesa Toalha Toalha De mesa Toalha Bin bag Foi ensacado Saco de lixo Foi ensacado Saco de lixo Bleach Lixívia Alvejante Água sanitária Lixívia Alvejante Água sanitária Disinfectant Desinfetante Desinfetante Dust bin bag Saco de lixo Saco do caixote Do lixo Saco de lixo Saco do caixote Do lixo Furniture polish Polidor de móveis Polimento de móveis Polimento de móveis Lustra móveis Polidor de móveis Polimento de móveis Lustra móveis Coover bag Saco hoover Saco aspirador Saco hoover Saco aspirador Shoe polish Graxa para sapatos Graxa Graxa para sapatos Graxa To mop Esfregar Esfregar To soak Encharcar Encharcar To vacuum Aspirar Aspirar To wipe Limpar Limpar Glue Colhe Cola Colhe Cola Lighter Isqueiro Acendedor Leve Isqueiro Acendedor Leve Rocking Cadeira Cadeira De balanço Cadeira De balanço To get up Levantar 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 Se Levantar Lavatory Lavatório Toalete Sanita Lavatório Toalete Sanita Furnishings Mobiliário Móveis Mobiliário Móveis Panic Room Sala Sala Do pânico Quarto De pânico Sala Do pânico Quarto De pânico Pantry Dispensa Dispensa Reception Room Recepção Sala Sala De recepção Recepção Sala De recepção Utility Room Dispensa Dispensa Window Ledge Borda Da janela Parapeito Da janela Borda Da janela Parapeito Da janela Stairwell Escada Escada Fuse Fusível Pavio Rastilho Fusível Pavio Rastilho Drain pipe Cano de esgoto Cano Tubo de drenagem Cano de esgoto Cano Tubo de drenagem Facade Fachada Faceide Fachada Faceide Doorknob Maçaneta Maçaneta Da porta Maçaneta Maçaneta Da porta Thermostat Termostato Tacho Termostato Tacho Gutter Sarjeta Calha Medianis Sarjeta Calha Medianis Insulation Isolamento Isolamento Roofing Roofing Telhadura Cobertura Telhadura Cobertura Scaffolding Andame Andames Andame Andames Masonry Alvenaria Maçonaria Cantaria Alvenaria Maçonaria Cantaria Pipework Tubagem Tubulação Oleodutos Tubagem Tubulação Oleodutos Vent Respiradouro Ventilação Desabafar Ventilador Ventilador Respirador Ventilador Respirador Fusebox Caixa de fusíveis Fusíveis Caixa de fusíveis Fusíveis Skylight Clarabóia Teto solar Clarabóia Teto solar Archway Arco Arcada Arco Arcada Atrium Atrium Atrio Aurícula Vestíbulo Atrio Aurícula Vestíbulo Paving Pavimentação Asfaltamento Abrindo Pavimentação Asfaltamento Abrindo Pilar Coluna Pilar Coluna Clothesline Varal de roupas Varal Estendal Varal de roupas Varal Estendal Gravel Cascalho Cascalho Gravilha Areão Cascalho Gravilha Areão Trampolim Trampolim Cama elástica Trampolim Cama elástica Allotment Loteamento Atribuição Colocação Loteamento Atribuição Colocação Enxada 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 Como Hedge trimmer Corta Cébis Cébis Cortador de Cébis Corta Cébis Cébis Cortador de Cébis Overgrown Coberto de vegetação Overgrown Coberto de vegetação Overgrown Rake Ansinho Rastelo Ajuntar Ansinho Rastelo Ajuntar Watering Can Regador Regador Grill Grade Grelha Grade Grelha Gnome Nome 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 Flowerbed Canteiro de flores Canteiro de flores Shrubbery Moita Moita Arbusto Moita Arbusto Washing line Linha de lavagem Linha de lavagem Windbrake Windbrake Quebravento 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 Grater Ralador Ralador Juicer Espremedor Espremedor Centrifugadora Espremedor Centrifugadora Mixer Mixer Misturador Batedeira Misturador Batedeira Ladle Ladle Concha Panela Concha Panela Concha Rolling pin Rolo 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 de massa Rolo de macarrão Rolo 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 de massa Tongs Pinças Pegadores Tenazes Pinças Pegadores Tenazes Baking Sheet Assadeira Assadeira Garlic Press Espremedor de alho Prensa de alho Espremedor de alho Prensa Meat Grinder Moedor de carne Moedor de carne Mincer Picador Moedor Picador Moedor Strainer Coagem Coador Filtro Coagem Coador Filtro Filtro Coagem Coador Coelho 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 Slow Cooker Fogão lento Measuring Cup Copo medidor Hob Fogão Placa Cozedura Whisk Batedor Bata Pinha Batedor Pressure Cooker Panela de Pressão Spatula Espátula Cling Film Película Aderente Crocker Louça Louça Loiça Baixela Louça Louça Baixela Glassware Vidraria Vidro Objetos de Vidro Vidraria Vidro Objetos de Vidro Ornament Ornament Enfeite Adereço Ornament Enfeite Adereço Ribbons Fitas Laços Tiras Fitas Laços Tiras Sticker Adesivo Autocolante Etiqueta Adesivo Autocolante Etiqueta Birdcage Gaiola 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 de Pássaros Gaiola Gaiola de Pássaros Joystick Controle de Videogame Manche Controle de Videogame Manche Radiator Radiador Aquecedor Radiador Aquecedor Cushion Almofada Coxim Amortecer Almofada Coxim Amortecer Amortecer Wallpaper Papel de Parede 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 Papel de Parede 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 Bedding Roupa de Cama Fundamento Cama Roupa de Cama Fundamento Cama Roupa de Cama Sponge Esponja 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 Detergent Detergente Duster Espanador 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 To Scrub Esfregar 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 E aí